Olá a todos! Aqui quem fala é o Capivara e sejam muito bem-vindos ao último vídeo do episódio 2 de LEGO Star Wars The Complete Saga, em que nós vamos enfrentar aqui o Conde do Khan, Conde do Gu, depende de qual lugar do mundo que você se encontre. Então, eu quero ir com a Anakin, eu gosto de espadas verdes, eu não sei se isso é motivo suficiente para escolher um Jedi em relação ao outro, mas eu gosto de verde, então verde é a escolha. O Dukan não tinha tanta ajuda no filme, ele dava conta de nos encarar sozinho. Eu estou sentindo que os vilões aqui nesse jogo são um pouquinho mais covardes que no filme. Certo, qual que é o quebra-cabeça aqui para conseguir abrir a porta? Eu piso aqui, meu mestre pisa ali em cima, aí eu piso aqui, quase. Certo, então eu venho aqui, puxo aqui, correto. Tinha alguma coisa aqui em cima? Volta, volta. Pega o que tiver aqui, seja lá o que for. Ou não, né? Tem como eu pegar essa matinha? Tem como eu destruir essa matinha? Sim, porque quando você não pode ter, você destrói. O que você não tem, você também não deixa o outro ter. Não aprendam isso, crianças. Isso é só uma brincadeira, tá? Certo. O Conde Dukan não é tão covarde quanto o Darth Maul, felizmente. O Darth Maul ficou fugindo da gente o vídeo inteiro. Só que eu também não sei como... Ah, eu tenho que dar um pulinho de alegria e acertá-lo de cima. Ok. Eu imagino que isso seja um campo de força, né? Eu não posso chegar aqui perto. Isso. Então a gente só vai ter que ficar desviando as coisas de volta pra ele. Ô, Bion, você tá meio inútil? Luta um pouquinho também. Tá bom, só porque eu falei pra você lutar, você desistiu, né? Ô, Bion, você também não era pra tá... Machucado? Certo. Certo, Obi-Wan, eu quero lutar contigo um pouco. Ok. Yoda. Garter. E aí, o que que eu faço? É... Eu não entendi, Obi-Wan. Eu uso a força, eu uso o quê? Ahn... Ok. Não. O que foi isso? Deixa eu pegar esse power-up. Corre lá, Obi-Wan. Antes que o power-up acabe. Ahn... É, não é isso. Será que se eu... Não é isso? Não. É, gente. Eu vou tentar descobrir o que eu tenho que fazer e agora eu não volto. Ahn... Descobri. A gente tem que ficar alternando entre os personagens pra atacar o Conde do Khan. Enquanto ele ataca o Obi-Wan, a gente muda pro... Pro Yoda. E... Vice-versa. Ou pelo menos deveria ser assim, né? Então, Yoda. Sua vez. Interessante essa lógica. Falta apenas mais três criações. Estamos quase acabando. Assim espero. E... Final Hit. Essa cara do Yoda tá muito estranha. E é isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o episódio dois de Lego Star Wars. Episódio três no próximo vídeo. Não percam. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. E... Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.